Neste bairro aparentemente tranquilo de Taubaté, o perigo mora bem ao lado dos moradores. O terreno, localizado em uma das esquinas da Vila São José, se transformou em recanto para diferentes animais peçonhentos, entre eles o escorpião. O caminhão da prefeitura vem limpa, deixa tudo limpinha. Aí quando uma semana depois, duas, quantas vezes ela está jogando lixo, é sofá, às vezes é comida, cachorro, então vai jogar o lixo ali. O dono da minha casa, foi ontem e ele achou um escorpião, aí estava no braço do filho dele. E esse transtorno não faz parte apenas da rotina de quem vive em frente ao local. O irmão de Marli mora em uma rua paralela ao terreno, o que não impediu o acesso desses vizinhos indesejados. O escorpião estava na sala dele. Eu acho que esse terreno vazio aqui também, o pessoal joga muito lixo, isso vai acumulando. O problema, segundo o presidente da Associação dos Moradores da Vila São José, já persiste há cinco anos. Motivo de reclamação também dos comerciantes. Este escorpião, por exemplo, foi encontrado ontem à tarde dentro de uma oficina. Uns quatro, cinco anos que a fábrica foi desativada e com a desativação da fábrica o terreno ficou aberto. São vários os proprietários de casa que reclamam dos escorpiões. São pessoas que às vezes estão dormindo e veem o escorpião andando pelo seu próprio corpo. Uma pessoa foi picada quatro vezes no pé, inclusive já foi no pronto-socorro. A gente acredita que o poder público precisa encaminhar alguma solução para isso, autuar o proprietário, chamar o proprietário para a responsabilidade disso daqui. Além da dor da picada, o veneno do escorpião pode causar alterações na pulsação cardíaca e diminuição na temperatura corporal. Esses sintomas são ainda mais acentuados quando as vítimas são crianças e idosos. Em função, na caso das crianças, pela imaturidade do próprio organismo e dos idosos pelo próprio desgaste do organismo, que leva a alterações enzimáticas e facilita a complicação do acidente por escorpião. Em Taubaté, todos os casos de picada por animais peçonhentos devem ser encaminhados para o pronto-socorro municipal, referência nesse tipo de tratamento. A médica faz um alerta para os riscos da automedicação. Requer cuidados específicos em ambiente hospitalar para que você possa ter a resolução da dor. Os analgésicos comuns que a gente tem em casa não servem para resolver esse tipo de problema. Para evitar a presença deles, não basta estar atento apenas ao que está ao redor da casa. Os riscos podem estar bem mais perto, dentro dela. A gente tem que evitar condições que favoreçam o abrigo e alimentação para esses animais. De uma maneira geral, o que proporciona abrigo para esses animais acaba sendo vegetação abundante, acúmulos de materiais de construção, madeira, tijolo, telha, de uma maneira geral. A gente tem que evitar condições que favoreçam o abrigo e alimentação.